Olá, bebezão! Professor Augusto na área e a gente vai resolver aqui uma questão de física. Eu vou te pedir para dar uma pausa no vídeo, lê atentamente o texto para a gente resolver essa questão. Então, uma vez que você já leu o texto, observe que ele diz aí que nós temos que um dos movimentos é circular e uniforme. O que é que eu vou considerar aí? Que nesse caso, a força magnética atuando sobre a carga irá atuar como força centrípeta. Força magnética sobre cargas em movimentos, QVB é seno de teta. Nesse caso, nosso teta vai ser 90 graus, cujo seno é 1. Força centrípeta, MV ao quadrado sobre R. Vamos simplificar as velocidades. E eu vou ter que Q vezes B igual a MV sobre R. Vamos fazer aqui meio pelos extremos. E eu vou ter que MV igual a RQB. Vale você lembrar para exercícios futuros. Sempre que a força magnética atuar como centrípeta, a gente vai ter que MV é igual a RQB. Eu gosto da minha mnemônica para memorizar. Minha velha requebra. Então, sempre que força magnética virar força centrípeta, você vai lembrar do minha velha requebra. Sendo assim, eu vou te dizer que o V vai ser RQB sobre M. Porém, nós sabemos que velocidade é dada por espaço pelo tempo. Nossa velocidade é RQB sobre M. E quem é o comprimento de uma volta? 2πR. Então, o nosso espaço vai ser o número de voltas vezes 2πR, dadas em um intervalo de tempo T. Vamos simplificar R com R. E nós temos, então, que a massa vai ser dada por carga vezes campo, vezes o intervalo de tempo, sobre 2π vezes o número de voltas. O que nos leva à alternativa A. Abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.